E aí, folks, beleza? E a estreia do Brasil na Copa do Mundo da FIFA, aqui em Lisboa, foi um show de funk. Os portugueses realmente adoram o Brasil. O telão e toda a estrutura, além da Praça do Comércio, foi ornamentado exatamente para a Copa do Mundo, os jogos da FIFA, ali na Rússia. Bem que pertinho, é bem aí. E eles torceram junto com a gente, lá na Praça do Comércio, aqui em Lisboa. Vamos conferir? É Brasil! E aí 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 Música 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 30 minutos para começar o jogo do Brasil Celeção Música Música O pessoal que conhece mais só funk, só rola funk, Anitta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mais vídeos sobre Lisboa e Portugal, documentação e tudo mais, está chegando por aí, valeu, cheguei de mochila!